Fala galera do Tá Valendo, pessoal! Eu estou passando aqui para dar uma informação importantíssima para vocês, amigos internautas, vocês que me seguem aí no Instagram e também no canal no YouTube, o Tá Valendo com o Zé Nato Portado. Pessoal, eu estou aqui no Pátio do Porto São Cristóvão, localizado aqui na BR-116, quilômetro 15 aqui em Fortaleza, aqui onde tem essa grande concentração de caminhoneiros, é um dos principais pontos de apoio da turma e aqui, além de você ter um bom atendimento e um local seguro para você estacionar, para você parar, você também conta com o escritório de quem? De quem? De quem? Da Universo AGV Proteção Veicular. É isso aí, meu amigo internauta, meu amigo caminhoneiro, você frotista, o que é? Você não tem ainda proteção veicular para o seu caminhão, para o seu implemento, então não perca tempo, porque coisa mais chata não existe do que você estar viajando com horário de carga para entregar e aí, o que é que acontece? Acaba sofrendo ou um acidente, um pequeno sinistro, até mesmo pane, pane mecânica, pane elétrica, enfim, pane seca e aí vai recorrer, se não forem os amigos da estrada, você pode sim recorrer A Universo AGV Proteção Veicular, e aqui em Fortaleza tem sim o escritório aqui no Posto São Cristóvão, é isso aí, dá uma passadinha, conhece aí os pacotes, os planos de proteção veicular para o teu caminhão E olha, a Universo AGV, ela protege os caminhões a partir de 1981 e olha, é 100% da tabela FIB e a Universo AGV é nacional, com facilidade para você fechar o negócio Quer conhecer mais sobre a Universo AGV? Basta você acessar o site www.sejaagv.com.br Quer mais informações? Quer fazer uma cotação? É muito fácil, através do sejaagv.com.br você tem essa informação, ok? Se você preferir, de qualquer lugar do Brasil, pode estar ligando ou passando mensagem de WhatsApp para 0-85-99625-0090 Anota aí, 0-85-99625-0090, você passa a mensagem, vai trocar uma ideia com a turma da Universo AGV Se você preferir, pode ligar também para o 0-85-4141-2928 Tá valendo com o Zaneto Furtado, oferecimento... Universo AGV Proteção Veicular Proteção é bom, o que é bom ninguém discute Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto